Luísa, dá moral não, viu? Agora não manda mais recado, espera ele, fica aí na sua. Pelo amor de Deus, dá um bom dia, boa noite com essa mulher, ou mulherão, tantos homens na fila, né? Ô, como a vida é injusta. 21,50, arrecada pra você que terminou a sua graduação e tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Você sabia que como a pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E olha que esse valor pode chegar em até 50% a mais quando a gente fala de cargos de coordenação, diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar a aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outros segmentos. Os benefícios para a sua carreira são inúmeros, né? Bom demais. E agora a melhor parte tá aqui, ó. Seu futuro está na favena. Olha o preço só, ó. Na favena você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC. E valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só 59,90. Só isso. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da favena. E não perca mais tempo. Matricule-se já e garanta um futuro melhor. Boa, Flavicha! Tchau!